4. Em outra frigideira quente com azeite de oliva, coloque os camarões limpos. Sal e pinta a gosto. E reserve. 5. Quando o arroz estiver cozido, adicione azeite de oliva para que fique cremoso. Coloque os camarões. 5. Bem simples. Sempre levando o melhor para dentro da sua casa. Chega um novo canal. Bem simples. Um verdadeiro sucesso em toda a América Latina. Agora, no Brasil. Uma programação agitada e divertida. Escuta. Estou começando a... Está um desastre. É mesmo? Vem cada um. Vem cada um. Não me falem encanamento. É, porque o que acontece? Tudo quebrado, o vira-mestre está entupido, está tudo danado. Aqui do banheiro e da... O do banheiro sai junto com a... O branco suja muito. Estava muito suja a parede, então acho que vai ficar muito mais bonito. Felizes nós seremos... Direita na cara do Bolinha. Confira comigo no replay. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...